E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e dessa vez galera estamos voltando aqui com o quadro Hidrofobia e desta vez com o game Resident Evil Revelations 2 Galera, por que eu resolvi trazer esse jogo para o quadro Hidrofobia? Bom, esse jogo está com um clima bem mais de terror, então dá para fazer assim, contrário do Resident Evil 4, 5, 6, o Prision's Recon City Ó, o gráfico está tudo certo, aqui o brilho, está bom também Os gráficos estão tudo no máximo e cravados nos 60 frames Vamos dar aqui, bom, eu já tenho o primeiro e o segundo episódio Vou estar começando aqui no primeiro do nível Sobrevivência Primeiro episódio, Colônia Penal Medo da noite, medo do que não é noite Bioterror O mundo mora com isso Você mora com isso Viruses foram roubados, reenginizados, desutilizados com os resultados trágicos E quem você deveria confiar? Políticos que vendem suas vidas por alguns votos? Políticos que vendem suas vidas por alguns votos? Políticos que vendem consumidores por um pouco mais rápido? Conte em nós, por que nós. Nós estamos sobre a política, sempre assistindo, sempre prontos para enfrentar os desafios Head-on Eu esqueci de falar, galera, eu estou jogando no controle de Xbox One Ela não parece que ficou muito... Psst Clare, pode, ah... Ok O que aconteceu, Neal? O que aconteceu? Algo está acontecendo em Washington, você ouviu algo? O que? O novo vírus? Vamos lá, você conhece Tricella's história, certo? Olá? Olá Olá Ei, é a Bari Burden's chica? Sim, Moira começou hoje. Mas você tem que ser cuidadoso se você vai mencionar... Turner, pai? Oh, sim. Um campo emocional. Ok Você fez seu trabalho. O que outras invasões de privacidade você teve lá? Ei, eu tenho que olhar para a Terra para salvar. Nós temos nossos inimigos. De qualquer forma, boa sorte de rompá-la. Ela não é um cavalo. Tchau 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 Galera, para quem não sabe, aquela mulher ali que estava falando com o cara é a irmã Uh oh O que você faz dessa vez? É a irmã Toda vez que eu lhe pergunto de qualquer coisa, ele põe a sua mão. Eu nem estaria aqui se eu escutei... Uau, que sinistro A porra Chegou os manos das 50 Aumenta Peguei o cara que estava atirando para cima, velho Amatazaro, hein? Uau, isso mesmo que da hora, hein? Meu Deus O que é que eu quero ir? O que é que eu quero ir? O que é que eu quero ir? Clare Redfield, você está vindo conosco O que? Não, deve haver algum tipo de... Clare! O que é que eu quero ir? Sinistro Quer ver que a gente vai aparecer na boca de lobo? Foi violada Olha o violador dela indo embora ali, você viu? O que é que eu quero ir? O que é que eu quero ir? O que é que eu quero ir? Por que a gente abriu? Eu não fiz nada Como é que você quer que eu saiba? Onde eu fui levada? Olha que tem uma privadinha Galera, eu estou rodando o jogo com os gráficos No máximo, como eu já falei uma vez A 60 quadros escravados Porém, eu vou render esse vídeo A 30 quadros É a Moira, né? É a Moira, né? Oh, meu Deus! Moira! Moira, você está bem? Eles te machucam? Moira! Oh, eu lembro Ei, ei, peguei Eu quero... O que? Não, 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 não Eu troquei a roupa dela Nossa Oh, Claire Eu só quero ir embora Está bem Nós vamos sair daqui Nenhum de isso não faz sentido O que fizemos? Eu gostaria que eu pudesse dizer Eu sou Ela não sei se vocês perceberam Mas a transição das cutscenes Está muito bem feita Nesse jogo Eita porra Isso é tão ruim O que você acha que esse lugar foi? Filha da mãe Filha da mãe, velho Filha da mãe, velho Filha da mãe, velho A gente pega aqui e te dá um pipoca, rapaz Oxi, que amor da vida, não? Se aquilo lá estiver vivo, né? Deixa eu falar esse outro aqui, ó Galera, tem alguns lugares nesse jogo que eu achei as texturas meio fracas Eu vou mostrar pra vocês Igual essa parede aqui, ó Tá parecendo meio que... Não sei se é por causa do meu computador, agora que está bom pra caramba E eu estou meio que perfeccionista nessas áreas Ou se é no monitor, sei lá Mas nada que atrapalhe, está bem bonito mesmo Gostei muito do cenário desse jogo Tem um cara fazendo pirofagia pra lá, hein Você ouviu isso? Ou não vou aqui primeiro, não? Tem alguém mais aqui aqui? Oba Isso pode vir em handy Acho que eu não gosto de mim Eu vou sempre explorar o lugar Antes que... Vamos supor, igual tinha aquela porta ali Eu vou vir por aqui pra ver se tem mais alguma coisa aqui Não dá pra ver Beleza Ó, eu estou ouvindo esses barulhos, hein Aqui é só Se a menina não tem respeito, não? Regra do monitoramento das cobaias Os participantes do experimento devem seguir as seguintes regras Os caras que cuidam, né, deve ser As cobaias devem ser monitoradas 24 horas por dia Monitore o sensor para verificar se existem mudanças E registre o status de cada uma delas a cada 10 minutos, né Discarte qualquer cobaia que demonstrar sinais de anormalidade imediatamente Descartar é... Você tá ligado, né? Clima bem sinistro isso aqui mesmo Um clima assim, meio como que de hospício, tá ligado? Eu curti bastante esse jeito aqui Nossa, Sarah Eu acho que nós podemos agarrar dentro disso Dê-me uma mão, Moira Então, você se repararam Se você reparar no mesmo que eu parei É E aí Segura aí Ok Cuidado Seguem atrás Falem atrás O que é isso? Não, 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 não. Vá! 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 Os olhos do maluco! Vá! 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 Ela está com o Terrasave. Por que alguém faria isso? Eu posso ouvir o vento lá fora. Essa deve ser a forma de sair. Então, precisamos encontrar uma forma de entrar. Que tipo de trabalho? Isso não está bem. Quando eu estava jogando Xbox One. Aqui, eu vou estudar. Ah, ok. Eu quase consegui. Não! Isso flui. Tem uns caras gemendo ali dentro. Olha, dá para ouvir. Eu estou fora. Vamos sair daqui, vai. Terminar isso aqui o quanto antes. Caraca, velho. Olha esse lugar. Só tem uma faquinha, mano. Olha esse gráfico aqui do chão. É, a gente quebra um gráfico ruim da pomba desse aqui nessa porta aqui, ó. Esse aqui eu não aprovei não, hein. Ok, nós conseguimos. Ele está lá. Deve ser algum item coletado. Ah, esse lugar! Espere! O que é esse som? Eu acho que essas portas aqui abrem, galera. Depois que pegar a chave, é claro, né. Ele está saindo. Você, ah... Você vai usar isso? A máscara, elas dão uma tirada, mano, as outras. Beleza, mas vamos vim aqui, ó. A chave deve ter aberto quando o corpo caiu. Ah, não. Pode ser em qualquer lugar. É muito escuro para ver. Aparece a luz. Eu estava tentando fazer isso, né. Beleza. Clare! Eu vejo a chave! Está sem alcança. Deixa eu tentar ativá-la. Eu vou tentar ativá-la. Vambora, vambora! Ai, 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 ai. O caramba, o cara está estuprando ela. Vem, mulher, vem. Caramba, ele vai matar ela. Osso tá. Vamos devolver e tentar manter. Toca essa música logo, o ISB fugiu, beleza, aqui deve ter alguns itens, caramba, mano, esse barulho aqui, acertei, sai, sai, é claro que eu to bem gente, tá vendo, o cara tá tentando me estuprar aqui, eu vou ficar bem, beleza, agora eu to bem, você também tá bem, então vambora, você não tem uma catana aí, pra que que você tem essa forma, vambora, vai, ô salafrário, olé, eu peitar você, onde que esse cara saiu, mano, olha, vambora, 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 eita, caraca, eita, esse pra mim, é o melhor ressentível até agora, de gráfico de zumbi, você precisa da Will Ferro, Moira, Hum, você viu que tem alguns bagulho aqui, ó, brilhando? Olha só. Hum, olha que delícia. Beleza, isso aqui já é óbvio, né? Isso aqui vai fazer os zumbis ficarem meio cegos, tá ligado? Se você apontar pra eles. Vamos passar aqui pra ela. A Moira vê itens que a Claire não vê, nesse modo aqui. Eita bicho, olha que ela é monstrona, hein? A gente mete, vai nessa. Opa, você viu aquilo ali? Olha que parte interessante, galera. Opa, você viu isso, certo? Sim, eu vi... algo. Troca aí, troca aí, troca aí. Que tem coisa ali, caramba. Oh, meu amor. Ah, tem que apertar duas vezes. Ah, agora entendi. Comissão de pistola 5. Comissão de pistola 5. Seria legal, né? Se ela pegasse esses negócios, né, cara? Rebenda aí, Dodo. Aí, pra passar, é simples. Bem mais simples que no Rebenda nível 5. Que sinistro esse jogo. Vamos trocar de novo? Gostei do gráfico do chão, hein? Mas o gráfico da porta não é... Eita, quase quebrou tudo ali. Eita, quase quebrou tudo ali. Olha esses gemidos, galera. Que que é isso, velho? Nossa, deve ter um monte de nego preso aqui, velho. Nego preso não, bicho preso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem o diabo está citando poesia? Você está com medo? Você pode me dizer. Parar comigo. O que você está falando? Esses brancos mudam a cor em resposta ao medo. E quem exatamente você? Tão muito sofrimento. Você nem sabe o que é medo ainda. Ela está falando com nós ou com nós? Isso parece uma forma de sair. Caramba, tecnologia. Parece que vai ativar daqui a um tempo. Daqui a pouco eu vou estar encerrando o vídeo aqui para não ficar um episódio muito longo. Porque já está bem longo ali. Tem bala de pistola. Não. A gente perguntou. Ela não conhece a porta sendo tensa. O oficial respondeu. Coisas altas. Mais um rubi, 250 pb. Ah. Parece confortável. Sim, vamos levar uma para casa. Olha essa máquina. Há alguma coisa dentro dela. Não é legal. O poder está disponível. Talvez tenha um botão. Moira. Eu vou te dar um botão. Vamos ver se você vai acelerar. Ok. Bom, galera. Então eu vou estar encerrando essa gameplay por aqui. Eu não sei quando eu vou fazer o próximo episódio. Eu estou pensando já em fazer... Subsequentemente. Fazer um hoje. Aí eu vou fazer um de R4, um de R5 e um de R6. Isso só englobar o Resident Evil. Vai ter outras gameplays também. Vai ter muitos outros jogos. Podem ficar tranquilos. Mas o Revelations vai ser esse aqui. Aí então cerca de... Vai ser um dia sim, um dia não. Tipo um dia sim Resident Evil Revelations 2. Um dia não. No outro dia vai ser... R4, R5 e R6. Aí depois desse dia vai ser o Revelations 2 de novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei aqui embaixo. Clica no botão de gostei. Para ajudar a desonelhar os favoritos. E se você não conhece o canal. Se inscreva no canal. Curta também a nossa página no Facebook. A página da Hydroplace. E me siga no Twitter. Arroba JPHP Underline. E no Instagram também. Arroba JPHP Underline. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço e tchau. 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 Tchau.